Senhor Presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa que acompanha os nossos trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, internautas, telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia, nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado, que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão. Senhor Presidente, apresentamos dois projetos de lei, projeto de lei nº 020 e o projeto de lei nº 022, dizendo a sua retirada de pauta, encaminhamos ao governo do Estado do Maranhão, o governador Flávio Dino, como anteprojeto, os dois projetos que havíamos apresentado, um na área de educação e outro na área de saúde. Na educação, cria o prêmio professor nota 10 para os educadores do ensino médio no Estado do Maranhão, ou seja, prêmio nota 10 para os professores da rede pública estadual do Maranhão. E o projeto 022, que propõe a disponibilização de vacinas contra HPV e câncer de colo de útero nas unidades de saúde pública do Maranhão. Então, fizemos essas duas indicações, encaminhando ao governo do Estado do Maranhão, o governador Flávio Dino, em forma de anteprojeto de lei, para que possa ser apreciado pelo Executivo. No início da semana também, senhor presidente, nós destacamos que o prefeito de Barreirinhas já havia começado a nomear os aprovados no último concurso. Os aprovados realizaram o concurso no ano de 2016. No final do ano, teve um anseleuma com o prefeito anterior. E os aprovados fizeram uma grande mobilização, só está o apoio da Assembleia Legislativa, do Ministério Público. E o prefeito começou a nomear os aprovados em Barreirinhas. Então, quero ressaltar mais uma vez que estamos acompanhando essas nomeações em Barreirinhas. Já foram chamados mais de 100 professores, mas o total de aprovados é de 328 na cidade de Barreirinhas. E, ao ser solidário, prestar apoio à cidade de Barreirinhas, aos aprovados em Barreirinhas, também recebemos a solicitação de aprovados em outros concursos, em outros municípios, como Anapurus, São Bento, Cururupu. Estamos viabilizando as reuniões com os aprovados nesse concurso, para que possamos dar o apoio, a Assembleia Legislativa dá o apoio a esses aprovados em outros municípios do interior do Estado afora. E ontem também protocolamos um requerimento solicitando audiência pública para o dia 5 de maio, uma audiência pública para tratar dos avanços e os retrocessos na educação pública no Estado do Maranhão. E aí convidar para audiência pública secretário municipal de educação, secretário estadual de educação, sindicatos e professores municipais, sindicatos e professores estaduais, Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, Câmara Municipal de São Luís, para que juntos possamos discutir os avanços e os retrocessos na educação pública no Estado do Maranhão. Deputado César Pires, Deputado César Pires, fazer um convite formal, Vossa Excelência, no dia 5 de maio, solicitamos uma audiência pública para tratar dos avanços e retrocessos na educação pública no Estado do Maranhão. Uma audiência pública de suma importância. Nós que temos iniciado a fiscalização em algumas escolas públicas, fizemos um requerimento também solicitando ao governador do Estado e ao secretário de educação que encaminhe a esta casa, que nos informe, já que ele está divulgando, que serão construídas 300 escolas e serão reformadas 574 escolas. Então, que o governo do Estado possa disponibilizar o endereço dessas escolas onde estão sendo construídas, bem como o endereço dessas escolas que já foram recuperadas e que o governo está anunciando que até o final do primeiro semestre de 2017, todas as escolas estarão recuperadas. Então, fizemos inclusive o requerimento, contamos com a colaboração da mesa para aprovação desse requerimento, da solicitação. O governo do Estado encaminhe a esta casa as 300 escolas que estão sendo construídas e as 574 escolas que estão sendo reformadas. Com certeza, as informações irão subsidiar também a nossa audiência pública no dia 5 de maio. Senhor presidente, só para concluir, nós temos percorrido o Estado do Maranhão e com um olhar também ainda voltado para alguns bairros em São Luís. E na última semana estivemos no bairro da cidade operária e apresentamos indicações ao prefeito Edvaldo Alanda Júnior de recuperação asfáltica em algumas avenidas da cidade operária, como no caso da Avenida Oeste na unidade 103 e de algumas ruas também no Jardim Tropical como por exemplo a Avenida Paraíso, Alameda dos Bosques, Alameda Balsas, Rua da Felicidade são ruas totalmente intrafegáveis na periferia de São Luís, na zona rural e eu destaco na manhã de hoje no Jardim Tropical e na cidade operária. É o que tinha para o momento senhor presidente. Que Deus abençoe a todos.